Olá galera, tudo bem? Estamos aqui no nosso jantar, o jantar de gala aqui no Cruzeiro E realmente estamos vivendo aqui um mundo maravilhoso de sonhos E a gente realmente espera que todos vocês estejam aqui com a gente Realmente vale a pena, todo esforço que a gente faz, todos os desafios Nós passamos pelos mesmos desafios que vocês, mas o resultado está aqui gente O resultado que todos vocês podem ver, certo? Basta fazer o que tem que ser feito, todo mundo já sabe o que tem que ser feito O resultado vale a pena gente, olha que coisa maravilhosa São aqui 3, 4 dias que nós estamos vivendo com muita fatura o dia inteiro O dia inteiro com piscina, com alimentação, com bebida, com diversão que não para mais E isso aqui a gente quer compartilhar com vocês também Vale a pena, vale a pena mesmo É pessoal, pois é O que o Fabian está falando é realmente a verdade O que nós estamos vivendo aqui é um mundo dos sonhos Eu nunca imaginava que eu fosse viver realizando esses sonhos maravilhosos Porque no trabalho tradicional a gente não tem nada disso No trabalho tradicional a gente trabalha, trabalha, trabalha No final a gente tem lá uma recompensa de um décimo terceiro salário Trabalha 30, 40 anos E no final de tudo uma aposentadoria E aqui é um estilo de vida gente Isso é maravilhoso, esse glamour, esse sonho Essas viagens, essas recompensas Tudo que a emo está nos proporcionando, você pode ter Basta você acreditar que você pode O primeiro passo é você acreditar Quando você acredita que você pode Você toma a decisão e se determina E alcança o seu objetivo Vai em busca dele É isso que eu, o Fabian e outros líderes Tomamos essa decisão De realmente correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos E isso a gente tem feito todos os dias Ajudando pessoas a realizar o sonho delas Então esqueça a sua meta E se preocupe com a meta da sua equipe Então o que eles quiserem Corra e ajude eles a conquistarem E automaticamente o seu sonho será realizado Você terá aí toda essa recompensa Esse glamour Tudo que nós estamos vivendo aqui Você também vai viver Não é Fabian? Exatamente Como a Lilian falou E eu estive aqui analisando mesmo E muitos líderes falaram aqui pra gente hoje Porque a gente está tendo aqui contato Com os maiores empresários do mundo nesse negócio E a gente já tem A forma da gente trabalhar A gente já sabe que funciona E o que é importante É realmente você acreditar Por mais que você não tenha instrução Ou o que você talvez não acredite Mas se você se permitir Se você se permitir Esse negócio funciona pra você Grude nas pessoas que querem te ajudar A construir esse negócio A gente só ganha Se a gente ajudar as pessoas a ganharem também Tá certo? Então foi como a Lilian falou Pra ajudar as pessoas E esse trabalho A gente já está começando a entender Como é que funciona Ele realmente funciona Basta você permitir Se permitir Entre em contato com a sua linha ascendente Com seus líderes Pra que você também possa estar Construindo uma organização grande E desfrutando de toda essa maravilha aqui Que você realmente merece Você e a sua família merecem Estar aqui com a gente É, aqui é como se a gente estivesse Vivendo o Titanic Vocês lembram dele? Pois é Só que aqui é muito maior que o Titanic Nós estamos no maior navio cruzeiro Do mundo Marine of the Sears É o Coial Caribe Gente, vocês não tem ideia O que é isso aqui não Nem nós tínhamos ideia Noção Do que nós iríamos viver Só você estando aqui Pra você falar Que realmente eles têm razão E estão falando realmente a verdade Isso aqui é inexplicável Não dá pra explicar O que nós estamos vivendo esses dias Não dá pra explicar Não dá pra explicar Você tá vivendo o Titanic Vocês têm noção, gente O que são 2.500 2.500 empresários É Amway Aqui nesse navio Fora a tripulação Fora a tripulação Que são mais 2.000 pessoas Então o total de quase 5.000 pessoas Aqui dentro desse navio Tudo pago Pela nossa empresa Tudo pago, gente Que empresa que faz isso? Não existe Não existe empresa que faz isso Muitas pessoas ficam na ilusão Nós não vendemos ilusão aqui Nós temos um trabalho comprometido Um trabalho profissional Mas o resultado tá lá O resultado tá lá Se você tiver disposto a trabalhar Como você já trabalha pro seu chefe Pro seu emprego Pro seu trabalho Trabalhe pra você, meu amigo Trabalhe duro pra você ser livre Pra sua família ser livre Tá certo? Vale a pena Demais É isso aí, pessoal Esse é o recadinho Que a gente queria deixar pra vocês Nós gostaríamos que todos vocês Estivessem aqui Mas a gente acredita Que o ano que vem Todos vocês que tomarem essa decisão Estarão com a gente em Orlando Na Disney 2019 Grande beijo a todos Façam os básicos Sem complicar nada Promovam muitos eventos Muita gente nos seminários Agora de janeiro Muita gente na convenção Seu negócio vai crescer muito Quando você tiver uma equipe grande Na convenção Tá certo? É isso que vai fazer Explodir o seu negócio E você tá com toda a sua equipe Em Orlando Em 2019 Estamos juntos E aí E aí Obrigado.